A manhã fria deste domingo foi aquecida pelos participantes da quarta etapa do Pedalando e Conhecendo Piraquara edição 2014. Aproximadamente 130 aventureiros enfrentaram as baixas temperaturas e foram recompensados com um dia ensolarado e um belíssimo passeio rumo aos mananciais da serra, com destino final à área do Carvalho. A concentração ocorreu no Parque Trentino, na colônia Santa Maria do Novo Tirol. No local, os participantes fizeram as inscrições e receberam as orientações da equipe do Departamento de Turismo. Próximo das nove e meia, o grupo iniciou o passeio rumo aos mananciais, acompanhados de uma ambulância e equipe de apoio. Durante o percurso entre estradas rurais, eles puderam apreciar o belíssimo visual da barragem Piraquara 2 e enfrentaram trechos de maior dificuldade, alternando grandes subidas e descidas. Às 11 horas, os participantes chegaram à área do Carvalho, onde puderam conhecer o primeiro reservatório de abastecimento público de Curitiba, inaugurado em 1908, o Santuário São Francisco e descansar em meio à exuberante paisagem do local. É uma iniciativa muito boa, pois permite aqui para que os moradores estejam praticando esporte, conhecendo os locais e incentivando outras pessoas a estarem participando também. E convido aí os colaboradores, colegas e amigos a ficarem em casa e dormirem nessa manhã de frio a estarem participando conosco aqui. É muito legal, muito bonito realmente e vale a pena. De parabéns à iniciativa de vocês, de toda a equipe aí do Marquinhos. Realmente é fantástico. É preciso mostrar para a população, mostrar para a comunidade os potenciais, inclusive para criar o espírito de preservação, de ecologia. Esse passeio é maravilhoso. Foi uma surpresa para mim que já pedalo aqui em outras áreas. Fiquei muito, digamos assim, muito espantado no sentido positivo de todo esse grupo estar pedalando aqui numa manhã maravilhosa como essa. São de parabéns pela iniciativa e é sempre bom divulgar cada vez mais essas potencialidades aqui do município de Piracuara para que as cidades vizinhas possam vir conhecer e valorizar. Faz 20 anos que eu estou em Piracuara e eu sempre cobrei isso, né? Tanto de mim como dos moradores, que se tenha isso, né? Eu tenho feito um programa na rádio também, eu sempre, assim, tenho tentado divulgar, né? E hoje eu estou até feliz que eu consegui trazer mais uns amigos de Pinhais. Então a prefeitura, esse é o caminho da prefeitura de Piracuara. E o Carvalho aqui é um lugar que eu sempre quis conhecer em Piracuara. Então hoje eu fiz questão com todo esse frio de vir até aqui, né? Parabéns ao pessoal que organiza, né? Olha, realmente, em vez de ficarmos dentro de casa assistindo televisão, fazendo aquele passeio mais pessoal, eu recomendo que faça esse passeio voltado mais para a nossa cidade, né? Nós temos muitos locais turísticos, a maioria da população não conhece a nossa cidade ainda, né? E em vez de pegar os nossos carros e ir para fora, pegue a sua bike e venha pedalar com a gente. É um incentivo muito bom, une amigos, une família, trabalha o corpo, a mente, está todo mundo saudável. Todo mundo junta, uma festa. Eu recomendo. O Pedalando e Conhecendo Piracuara foi idealizado em 2013 pelo Departamento Municipal de Turismo, com o intuito de fomentar a atividade turística no município, que possui um rico patrimônio histórico e natural. A cada etapa, um trajeto inédito proporciona um novo passeio, em locais que apresentam características diferentes. A próxima etapa será a Trilha das Laranjeiras, em agosto. A próxima etapa será a Trilha das Laranjeiras, em agosto.